Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu trago pra vocês aqui. Na minha coleção, eu tenho três perfumes dessa marca, mas hoje eu vou falar de dois. E vou deixar pra falar do outro, que é o micônico da marca, num vídeo separadamente. Que eu me lembro, que eu me lembro, eu não tenho nenhum vídeo específico aqui no canal falando dessa marca. São perfumes fora do radar, são perfumes que eu não vejo quase ninguém comentando sobre essa marca. Eles entregam uma fixação maravilhosa, uma projeção absurda e tem um preço excelente, que são os perfumes de Elizabeth Arden. Gente, eu amo Elizabeth Arden. Eu já tive o Quinta Avenida, acabou. Eu já encomendei. Assim que chegar, eu quero fazer uma resenha só do Quinta Avenida pra vocês. Eu tenho o Red Door, que é a porta vermelha. Vou deixar pra fazer num vídeo separado também, porque aquele lá, gente, aquele é babadeiro. E eu vou fazer um vídeo separado dele. E hoje eu quero falar desses dois aqui, que é esse Treat Love. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se não for, tu me perdoa, por favor. Treat Love e do Sunflowers. Esses dois perfumes de Elizabeth Arden. Eu quero começar por esse aqui. Gente, são perfumes que enganam, tá? Olha, pra vocês terem uma noção. Esse Treat Love aqui, ele é de 100ml. Ele é um EDT. Eu paguei 281. É um perfume importado, gente. Eu paguei 281. Preço super aceitável aí. Esses Sunflowers, que eu tenho mais tempo na minha coleção, eu lembro também que eu paguei, entre isso também, 200 e pouquinho. O mais caro que eu paguei de Elizabeth Arden foi o Porta Vermelha, o Red Door, que eu paguei, acho que, 380. Foi o mais caro. Os outros, tudo abaixo desse valor. São perfumes importados. Então, assim, tem um preço muito bom. Porque, ultimamente, os perfumes importados, tá? O preço da morte, né, gente? Deixa eu falar. Esse Treat Love aqui, ele chegou recente na minha coleção. Eu comprei um Decam há uns 2 meses atrás, de 15ml. Eu amei o cheiro. Usei todo esse Decam. O Decam acabou. Eu troquei pelo frasco. Comprei um frasco de 100ml aí. Quando você olha pra esse frasco, que é essa tampinha branca, esse líquido mais rosadinho, passa a impressão que é um perfume pra um verão, é um perfume amiscarado, não é? Pro verão. Você bate o olho assim e fala assim, ah, um perfume pro calorão. Ahn, né? Olha só. Todo bonitinho, delicadinho. É ideal. Gente, olha como que é, tá vendo? Ele é bem fininho, assim. Aí você levanta, o borrifador dele é bem simplesinho, tá vendo? E esses Sunflowers também tem, assim, ó. Bem simplesinho o borrifador, mas eu não me importo com isso. Porque ele entrega um custo-benefício muito bom. O preço, eu acho um preço barato por ser um perfume importado. E o cheiro maravilhoso, então eu não me importo, real, que esse borrifador mais simplesinho aqui. Gente, que perfume que engana esse Tree Love. Eu passei ele aqui, ó, no dorso da minha mão. E o Sunflowers eu passei aqui. Quero começar falando desse Tree Love aqui. Imagina que seja um perfume fresco, amiscarado. Se enganou, querida. Mas se tu comprou esse perfume já achando que ele seria isso, quando você recebeu e passou, provavelmente tu levou um soco no meio das fuças. Gente, eu não conhecia esse perfume, eu ouvia ele. E eu comprei o Decam quando chegou, porque aconteceu isso comigo. Eu levei uma pancada no meio da cara, porque eu falei, gente, eu achando que ele era todo delicado. Ele tem um damasco, logo no topo dele ele tem damasco. E lá na pirâmide dele, no meio desse perfume, ele tem jasmin, liri do vale. Ele tem fresia, ele tem íris. Aí você imagina todas essas flores que eu acabei de falar pra vocês, a damascada. É assim que eu sinto esse damasco. Eu não sinto propriamente a fruta. Eu sinto flores a damascada neste perfume. E quando você borrifa ele, ele traz um frescor que te engana mais ainda. Porque você já foi enganada pelo frasco, pela cor do líquido e tudo mais. Você passa, ele vem um frescor e você fala, vou passar mais borrifado. Fala aí que tu passa umas 10 borrifado. Ah, acontece que tu tem que voltar pro banho, porque tu vai começar a passar mal. Gente, são flores. Flores, na maioria delas, brancas. O lírio, o jasmin, a fresia. É uma floralidade branca. Flores brancas, a damascada que tem neste perfume. Ele engana por demais. E aí lá na base, ele tem o sândalo e tem a baunilha. Não é um perfume extremamente doce. Ele carrega do sor. Do sor dessas frutas, do sor dessa fruta, desse damasco. Do sor dessas flores brancas. E também tem uma pitada ali da própria baunilha. Mas não é. É longe. Tá longe de ser um perfume doce. Esse True Love, tá gente? Ele é um floral adamascado. É assim que eu sinto o True Love. Um floral adamascado. Ambarado. É um perfume que se você passar, por exemplo, umas oito borrifadas num dia de alto verão, você vai passar mal. Real, gente. Ele tem uma potência. Ele tem uma força, esse perfume. Uma força. Todos os perfumes. Eu conheço quatro perfumes de Elizabeth Arden. Que é o Sunflowers, o True Love, o Red Door e o Quinta Avenida. Todos eles são florais extremamente... Cada um ali são florais diferentes, né? E são extremamente potentes. Potentes mesmo. E o True Love eu achei que ia ser assim o anjinho da turma. O mais quietinho. Deixa eu fechar um pouco, gente. Essa cortina aqui. Eu achei que ele ia ser assim o mais tranquilinho. Não. Não, não, não. Não é. Flores brancas adamascadas. Ambarado. É isso que eu sinto neste perfume. Um perfume com uma potência muito boa. Um perfume com uma silagem muito boa. A projeção dele é muito boa. E ele traz essa coisa assim de... Imagina você vestida de branco. Com uma roupa toda branca. E você vem com um perfume pra... Porque é difícil a pessoa que tem coragem, que gosta de sair com uma cor só. Tipo assim. E uma cor que chama atenção. Por exemplo, o branco. Uma roupa toda branca. Aquele monocromático, né? Que falam. Toda de uma cor só. Um... Laranja. Por exemplo. As duas peças. Ou uma peça só. Toda laranja. É difícil. Você tem que ter muita personalidade pra sair, gente. Assim. Com um look monocromático. Uma cor só ali. Dos pés à cabeça. E este perfume... Imagina aí um look monocromático. Todo branco. E você vem com este perfume dando aquela potência lascada ali. Que perfume delicioso. Que perfume gostoso. Eu queria ter trago já há bastante tempo essa resenha. Mas aí, vocês sabem que eu não gosto de fazer resenha com amostra de um ml ou com decam. Gente, eu não gosto, tá? Então, é uma coisa muito minha. Particular minha. Então, eu esperei virar um frasco e trazer pra vocês. Um perfume floral, adamascado, ambarado. Que engana por demais. Porque quando eu bati o olho nesse frasco, eu achei que ele seria um floral almiscarado. E me dei muito mal. Ele tem uma fixação muito mal, assim, no bom sentido. Porque eu gostei, gente. É um perfume que tem uma fixação que passa de oito horas. Todas as vezes que eu passo ele, agora que eu já estou acostumada com este perfume. Eu passo ali umas dez borrifadas. Mas, gente, no alto verão mesmo, eu não passo tudo isso de borrifadas, tá? Porque ele vai. Ele vai. Você vai chegar até com essa tossia ali de tão forte que ele é. E na saída, quando você passa ele, dá a impressão que ele vai ser um perfume mais leve. Mas ele não é. Já mostrei a caixinha pra vocês. Ó, a caixinha é essa aqui, bem fininha. É um EDT de 100ml. E paguei um importado. E eu paguei 200... Gente, eu não lembro se foi 231, 261. Ele tem o cartucho aqui, tá vendo? E agora, o próximo que eu quero falar pra vocês é o Sunflowers. Que esse é a cara de... É... De férias. Gente, tem. Ele já tá mais tempo aí. O líquido dele é exatamente essa cor. Ele não ficou mais forte, não, tá, gente? Ele tem esse líquido mesmo, assim, ó. A laranja. É um perfume... Eu passei ele aqui, ó. Ele é um perfume que ele é a cara de... De... De férias. Sabe aquele perfume que quando você tá de férias e você vai pra uma praia? Ou você vai pra um rancho? Ou você sai aí da onde você vive? Da cidade? Desse estresse todo? E você vai pra um lugar mais calmo? Mesmo que esse lugar tenha muita gente como uma praia. Pode ter bastante gente. Mas é um lugar que te traz mais conforto. É esse perfume, gente. E ele é a cara de praia. Eu tô falando praia porque eu sinto ele assim. Ele tem um melão, gente. Eu tô cheia... Hoje eu tô cheia de perfume, mas hoje eu quero passar perfume. Eu tô cheia, gente. Eu já gravei outros vídeos pra vocês. Tô lotada de perfume. Tudo quanto é cheiro. Olha isso aqui. Um melão. Sabe aquele melão de cheiro? Cada região fala... Chama esse melão de um jeito. É um melão que ele é dessa cor mesmo aqui, ó. Quando você abre ele dentro, ele não é branco. Ele é assim, ó. Dessa cor. Uns falam melão caipira. Outros chamam de melão de cheiro. É o melão mais cheiroso. Quando você corta, ele tem uns gomos pro lado de fora, assim. Ele não é lisinho igual o outro. Ele tem uns gomos, assim. Quando você partir ele, gente. Aquele cheiro. Se você botar um troço... Um pedaço desse melão dentro da geladeira. Se não for no tapoar tampado. Gente, pega cheiro na geladeira toda. Porque eu já fiz isso e me dei muito mal. Ele tem esse melão na saída. É um melão delicioso. Melão pêssego. Mas diferente daqui, que eu sinto um pêssego que é um damasco, né? Esse pêssego mais damascado mesmo que eu sinto aqui. O pêssego aqui tá in natura. Aquele pêssego como se eu tivesse acabado de tirar ali do pé. É esse pêssego que eu sinto aqui. Uma pitadinha de limão, sabe? Umas gotinhas de limão. Porque o que brilha mesmo é esse melão caipira. Esse melão de cheiro. Não sei como é que vocês chamam aí na região de vocês. Esse melão que eu estou falando pra vocês. A mandarina, a bergamota. Olha só. Olha quantas notas que deixa ele azedinho, ó. Tem o melão. O pêssego. Tem limão. Tem bergamota, mandarina. Olha quantas notas que deixa ele pra cima. Que deixa ele vivo, aceso. Ele tem rosa. E eu sinto o lado rosado desse perfume. Ele tem jasmin. Eu também consigo sentir esse jasmin mais aquático, mais aberto. Consigo sentir. Ele tem almíscar. E eu sinto muito esse lado almiscarado deste perfume. E o sândalo. Só que o sândalo eu sinto bem pouco, tá, gente? Mas o melão, ele é o protagonista deste perfume. Que perfume gostoso. Que perfume que tem a cara, o cheiro de férias. Férias na praia. Gente, que delícia. Que delícia que é este perfume. Eu, gente, tô falando férias na praia, mas isso é só uma ilustração pra vocês, tá? Você pode usar esse perfume no dia a dia pra ir trabalhar. Mas ele tem a cara, cheiro. Ele tem toda a vibe de férias. É muito gostoso. E ele também, gente. Por mais que ele seja fresco, essas notas frescas. São perfumes, todos que eu conheço até hoje, de Elizabeth Charlie. São perfumes que fixam muito, que exalam, projetam bastante, que chamam atenção. Você vai, você, pelo menos eu aqui comigo, eu sou elogiada. As pessoas perguntam quando eu estou com esses perfumes. São perfumes que, tanto o Quinta Avenida, de menos o Red Door. Mas o Quinta Avenida, o Tree Love, o Sunflowers. São perfumes que se você dosar nas borrifadas, você consegue usar eles no alto verão. Em bocas borrifadas e você faz muito bonito com esses perfumes, tá? Então, são perfumes... Ah, antes que eu me esqueça. Esse perfume aqui, ele tem um talcado, tá, gente? Então, pra você, assim, que tem um problema... E ele não é sabonetado. Tem pessoas que falam que o Tree Love é sabonetado. Gente, não tem como um perfume ser sabonetado e talcado. O mesmo perfume ser sabonetado e talcado. Não tem como. Então, se você ouvir alguém falando assim, Ah, esse sabonete, ele é um assabonetado talcado. Não existe. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. E o Tree Love, ele é talcado. Se bem que na minha pele, não sobressai esse lado talcado dele tão evidente. Mas, pra você que tem esse certo... Um certo ranço dos perfumes talcado. Esse, talvez, pode não ser pra você, esse perfume. Porque ele carrega, sim. Vai ter pele... Na minha pele, ele não fica muito forte esse lado talcado. Mas, pode ser que em algumas peles, esse lado talcado apareça mais, tá? Então, ele tem uma pegada, sim. Ele não é assabonetado. Tree Love, de Elizabeth Charlie, não é assabonetado, gente. Ele é talcado, tá? Ele é talcado. Em algumas peles, vai aparecer mais. Na minha pele, não aparece tanto. Na minha pele, aparece essa floralidade. É da mascada, bem mais forte. Esse aqui, não. Esse não é nem assabonetado e nem talcado. Ele é um perfume frutado, suculento, que eu tenho vontade de tomar. Esse melão é delicioso. Gente, se você vê algum perfume de Elizabeth Arden, ou se você vê esses dois perfumes, o Quinta Avenida prove pra vocês verem como que é bom, como que eles têm uma fixação power, como que eles têm uma projeção maravilhosa. Prove. Viu em alguma loja? Prove. Se você tem algum desses dois perfumes, deixa seu comentário aí, que eu quero conversar com vocês. Porque são poucas pessoas que eu conheço que tem perfume de Elizabeth Arden, que tem esses dois. Eu tenho... Tá chegando pra mim o Quinta Avenida, que eu já tive e acabou. Até no comecinho do canal, eu falava, eu mostrava o frasco, eu já falei pra ele, pra vocês, do Quinta Avenida. Já mostrei em usados da semana, lá no comecinho do canal. Acabou. Agora, eu já pedi. Tá pra chegar. E o Red Door, eu vou fazer um vídeo separado daquele perfume. Porque aquele perfume, gente... Se tem um perfume nessa vida que dura mais de 24 horas, esse é o Red Door, querida. Porque aquele perfume é terrivelmente bom. E eu vou fazer uma resenha separada desse perfume pra vocês, tá bom? O batom que eu estou usando é da linha Intense de Oboticário, que é esse lilás apaixonante, que já tá até quase saindo da minha boca, né, querida? Esse coque aqui, porque agora já tá no finalzinho da tarde aqui na minha cidade. E esquentou de um jeito sobrenatural. E eu estou aqui, eu prendi meu cabelo. Gente, Deus abençoe todos vocês. Tem algum desses perfumes de Elizabeth Arden? Tem algum outro da Elizabeth Arden? Deixa aqui, me dá aqui uma indicação de perfume de Elizabeth Arden que você ama. Que agora eu quero colecionar a Elizabeth Arden. Dá licença, hein? Gente, Deus abençoe todos vocês. Amanhã eu espero que a gente mostre, se o nosso Deus permitir. See you, bye bye.